Oi gente, já vai deixando aqui o like no vídeo e se inscrever no canal se você não for inscrita ou inscrito Tem um seguidor meu que alguns meses atrás tinha me pedido pra eu ir lá na rua 13 de maio E é o que eu estou fazendo agora porque só agora eu tive tempo, certo? Eu não esqueci não que você pediu e agora que eu tô indo lá, tá? Mas antes de eu chegar lá, olha aqui Essa rua aqui é a que vem lá da faculdade da FAF, lá em cima, eu estou descendo ela Olha que minha cidade aqui, gente, Frutal Aí eu tô vindo por aqui, aqui em cima já é a rodoviária já, eu vim ataiando Ataiando significa encurtar o caminho e assim eu vou chegar lá nessa 13 de maio E daí da 13 de maio eu vou pegar a sentida ao centro da cidade Que também a gente chega lá no centro desse jeito E aqui, a casa que tem os leões Oi, seu leão Tem vários aqui desses, ó Colocado com os leões aqui na frente, tá vendo? Ó, os leões Tchau, leão Simbora, gente A cidade lá, ó Estamos aqui na parte alta da cidade Ó, aqui é a rodoviária, vim aqui pra rua de cima Ali é a rodoviária Viu? A cama eu desci lá é tão boa Aqui vai lá pro centro da cidade também Ó o cachorro Aqui, ó Embaixo aqui da rodoviária é o Super D Onde vende móveis usados, olha Tem de tudo aí, gente E é bem antigo aqui Ah, a TV aí parece ser bem boa Vamos continuar Lembrando que a gente tá aqui, ó Do lado da rodoviária, tá vendo? Os cachorro ali Olha aqui, gente Que bonita essas plantinhas aqui Com esse banco Olha o banco que bonito Não é? Tô aqui na rua Afrânio Peixoto, gente Essa daqui é a praça da BR Olha o nome da rua lá, gente Ó Afrânio Peixoto Tô no bairro Alto Boa Vista Gente Já saí da minha casa hoje Fui até o lago Que já é meia hora Depois dei seis voltas no lago E aí gravei uns outros vídeos E daí Agora tô indo mais longe ainda Porque um de vocês aí me pediu pra ver essa rua E eu tô indo lá tentar mostrar essa rua 13 de maio Ah, cigarra, gente Ah, parou Ai, ai Aqui é a praça da BR Antigamente o pessoal vinha fazer Prova de autoescola aqui Ali em cima Por isso que tem esse nome Praça da BR Departamento Estadual de Trânsito Só que hoje em dia mais não Hoje em dia faz lá no lago Aqui junto um monte de senhorzinha às vezes Gente, não é que a cidade tá vazia não, viu É porque hoje é domingo Até na cidade de você que tá assistindo aí esse vídeo Com certeza Dia de domingo aí também deve tá tudo parado Daí eu aproveito e vou o quê? Filmar, né, gente? É o melhor dia pra filmar assim Esses lugares assim Porque daí as pessoas não ficam te encarando Geralmente, mas tem horas que não tem como Ali é um comedor, gente, ó Pra animais Curte esse vídeo, hein? Se inscreva no canal Se você não for inscrito O inscrito Que está sem comida Olha E aqui é tampado pra não juntar água, tá vendo? Ah, flor, demais Mais bonitinho, olha Simbora! Agora a gente tá mais perto, gente Da onde eu quero levar vocês Que é a rua 13 de maio Essa daqui é a praça da DR Essas coisas que é boas, né? Aqui é uma outra avenida, ó Eu esqueci o nome dessa avenida Não vou lembrar Me deu branco Ali é o Maru Vale Onde vende móveis rústicos Ali é a farmácia noturna Ah, avenida do José de Alencar Vi o nome daqui na placa Ó José de Alencar, tá vendo? Simbora, gente Agora a gente tá bem perto Aqui, gente Vou ir mostrando um pouco pra vocês Até o centro 13 de maio Bora! Pra lá, vai lá Pra faculdade, gente Agora eu vou chegar lá No centro com vocês Curte esse vídeo 13 de maio Gente, essa daqui é a rua 13 de maio Gente, essa daqui é a rua Tá dando pra praleen E aí E aí Até a próxima Dinha não dá pra filmar tudo assim né gente que é uma rua mas como eu tenho um seguidor que pediu pra ver exatamente essa rua tô mostrando o máximo que eu posso da rua bravinho Deus me livre e vocês saem dali e matam Deus é nós gente, aquele piso que eu mostrei pra vocês lá no Rio Piso que ele limita meio assim umas pedras com um grama legal né gente acho legal isso Jesus deve ser alguma caixa proviciada né será que é isso isso não é mas ai ai A PAI Eu acho que é Associação dos Pais E Apoiadores de Crianças Especiais Quem tem síndrome de Dow Essas coisas assim Curta esse vídeo Mas está um sol quente Gente Aqui Mas pelo menos não está chovendo Nossa casa Que mais passou ali Agora tinha tanto cachorro Meu Deus Que até assustado Pensei Meu Deus Que isso Que mais bonita é essa A mãe disso gente Do cachorrinho Tem vários cachorrinhos Aqui nessa rua 13 de maio Aqui tem uma pracinha Nós já estamos próximo Do centro da cidade Bem no calçadão mesmo Mas vai chegar Espero De verdade mesmo Que para quem me pediu Esse vídeo Esteja dando Para matar um pouco Da saudade De estar aqui Mas olha que a árvore mais bonita Imponente Olha Bonito Olha o tamanho do prédio É um dos poucos Aqui da minha cidade Curte o vídeo Eu já fui com vocês para ali Já mostrei ali Até para vocês Aquele bairro ali Gente Mas estou tão cansado De andar Porque eu não andei Nesse dia Estou andando hoje Mas já veio lá De cima Essa plantinha aqui Eu já tive uma madrinha Já que mandou tirar Essa plantinha Da casa dela Mandou limpar Depois o muro Porque olha O muro fica inteiro Com essa planta Aqui é a escola Gente A Bem Me Care Tem um desenho aqui no chão É paga Essa escola aqui Gente Eu acho que é Particular Eu conheço A diretora daqui Acho que ela é diretora mesmo A Gabriela Casa que tem Essa tijolinha Tão bonita Né gente Dá para ver a igreja Aqui já Da matriz Onde a gente vai Gente Que essa rua Chega lá Bem lá No calçadão No centro A gente está bem perto Já viu Curte o vídeo Um dos vídeos Mais difíceis De gravar Gente É vídeo de rua Porque o povo Tudo desconfiado Fica te encarando É o mais difícil Aqui tem esse negócio Aqui ó Esqueci como é que chama Acho que é mata burro Aqui tem uma rotatória Tá vendo? Ali é o corguinho Olha o tamanho do lagarto Aqui ó Não deu para vocês verem O lagartão tem ali Já está me dando sede Já O tamanho desses corguinhos Já estamos aqui Bem próximo Ali É o postinho Onde a gente faz exame Coleta sangue Para ali é o alvorado Esse aqui é a rua Antônio de Paula Mas a gente continua Subindo aqui Na 13 de maio Até chegar ali No calçadão Que a gente está No coitrão de baixo Praticamente Flor bonitinha Calçadão Gente Gente Que canseira Nossa senhora Estou morto Eu corto meu cabelo Ali no senhorzinho Seu jameiro Ui E olha aqui A rua que a gente vai cruzar Gente É a Senador Gomes da Silva Onde eu já gravei Um vídeo para vocês Também que eu terminei Ali o vídeo Essa rua aqui Senador Gomes da Silva Já filmei ela inteira Para vocês Gente Tem um vídeo No canal Aí já Ali a antiga prefeitura Ó O nome daqui Aqui agora é piscinas cristal Não é mais Paulo piscina não Aqui ó Eu corto meu cabelo Aqui no seu jameiro Mas o jade do vinho Tá fechado né gente Aqui é um negócio De comida Japonesa Vai chamar lá É sushi Lounge E tem maqueria Vai chamar ali A igreja gente Ai graças a Deus Nossa senhora Tá de igual uma doida hoje Final da 13 de maio Gente E aqui é o restaurante Maria Fumaça Igreja Centro 13 de maio Pronto gente Terminei Restaurante Maria Fumaça Já tenho vários vídeos Aqui dentro da igreja Também gente Então É isso gente Tchau 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 Tchau